Tirar uma garrafa de água para o chão, deixar na praia o lixo, mesmo, por exemplo, as sarjetas, deitar os resíduos nas sarjetas, deixar voar um plástico. As pessoas têm que perceber, efetivamente, qual é que é o problema inerente a esta atitude. Resolvemos formar a Feel for Planet, que, apesar de termos esta campanha, hashtag STB100Pontas, não é apenas isto que nós queremos fazer, isto é apenas uma campanha dentro da educação ambiental e da responsabilidade social que queremos incutir e de tentar levar a uma diminuição da produção de resíduos. E as beatas são um grave problema, que nós verificámos, fomos pesquisar também sobre isso depois, e vimos que isto era um problema global, sendo que as beatas são o principal lixo marinho encontrado em todo o mundo. Apesar de já termos recolhido 75 mil beatas na cidade de Setúbal, não só nas praias, mas também na cidade, quando pensamos bem nestes números e sabemos que em Portugal são atiradas cerca de 7 mil beatas para o chão por minuto, as 13 horas de voluntariado com a ajuda dos 150 voluntários, mais ou menos, que nós já tivemos, ao longo do ano passado e deste ano, correspondem a apenas cerca de 12 minutos. É um número grande, é um número muito redondo, mas mesmo assim ainda não é o suficiente, ainda existem montes e montes de beatas no país inteiro atiradas para o chão. Pode ser que fosse um pequenino impulso para outras pessoas, noutros sítios, também começarem a fazer o mesmo. É criar um movimento, não só limpar o que nós encontramos, mas também criar uma forma de impedir que mais lixo vá parar ao chão, porque não são só beatas, também os papelinhos, os plásticos dos maços de tabaco, o próprio maço, é uma forma de tentar reduzir esses resíduos que passam tão despercebidos ao olho nu, e que nós vamos encontrando mais e mais cada vez que fazemos uma nova ação da campanha SCB Sem Pontas. E então agora nós começámos com esta primeira ação, a fazer questionários às pessoas para tentar perceber como é que a população em Setúbal vê este problema e como é que acha que devemos atuar por forma a tentar diminuir o problema, quais as soluções que acham que falta, porque só as pessoas que efetivamente têm este hábito é que vão conseguir dar-nos as soluções corretas para tentar minimizar. Porque nós agora temos finalmente a oportunidade de mostrar às pessoas uma pequena solução, que é, por exemplo, ter uns porta-biatas que podem levar no bolso. Isto é apenas um exemplo. Nós estamos também a perguntar às pessoas se acham que é boa ideia, se é muito grande, se é pequeno, se é feio, se não é, porque isso também é importante a parte estética para as pessoas, que nós vimos isso hoje também. Mas é tentar chegar às soluções e só assim conseguir acabar com este problema, a começar pelo sítio onde vivemos. As beatas de cigarro não são biodegradáveis, as beatas de cigarro são feitas de plástico, é cetato de celulose, são fibras de plástico que se vão degradar também. Quando atiram uma beata para o chão, essa beata pode ter o oceano, vai demorar entre 7 e 12 anos a degradar-se e essa degradação não vai resultar na eliminação da beata, vai resultar sim na formação em pequenos plásticos que vão ficar a flutuar e que vão ser assimilados por outros organismos. Em relação às beatas que foram recolhidas desde o início deste ano, o nosso objetivo é enviá-las para a reciclagem e vamos ver se conseguimos fazê-lo nos próximos tempos. Portanto, estão todas guardadas também, porque perguntam-nos muitas vezes para onde é que vão as beatas, estão todas guardadas em caixas, fechadas em sacos, podemos dizer que não cheira muito bem, mas é um mal que vem por bem e é para conseguir fazer todo este trabalho. Além disso, temos também, não é bem uma campanha, mas uma sensibilização a decorrer também no Facebook e na nossa página de Instagram, nomeadamente relativa às palhetas do café. Porquê? Porque reparámos, como fazemos muitas ações na cidade, que há várias palhetas no chão. Se disserem no café que não têm uma colher de café, tudo serve. O cabo do garfo, a colher do galão, um cabo de que seja o que for, serve. Só não utilizem as palhetas de plástico. Elas existem por uma razão, porque as pessoas começaram a utilizá-las. Se as pessoas começarem a recusá-las, também se calhar vão começar a haver menos. Temos que mudar os nossos hábitos, não só o hábito de atirar a beata para o chão, mas o hábito de utilizar tudo e mais alguma coisa que seja descartável. Existem soluções, sacos, há sacos de pano, colheres, há colheres de inox, garrafas de plástico, podemos comprar uma garrafa que vai durar, se calhar, quase a vida toda. Existem N soluções, só temos que pensar. E por vezes até são soluções que acabam a longo prazo de ficar mais baratas. Contem connosco, peço da problemática das beatas para as outras também. E chamem-nos que a gente vai.